Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos passar as notícias, né? As últimas notícias de hoje, dia 14 de outubro de 2020, de uma forma bem rápida, bem direta, daquele jeito que vocês gostam. Então é isso. Gostar, deixa um like aí, que ajuda bastante o canal, incentiva. Eu vou ficar bem agradecido e tá na descrição pra vocês o link pra vocês estarem pegando seus jogos de Play 4 e Xbox One. Demorou, gente! Vamos passando então a primeira notícia, que é o seguinte. Desgone vazou, né? Algumas pessoas, alguns inscritos me enviaram a informação de que Desgone vazou como jogo gratuito do mês de novembro da PSN Plus. A Sony, obviamente, como vocês sabem, ainda não liberou a lista oficial, então trate isso daqui como um rumor. Mas, é... eu acho meio difícil, sendo bem sincero. Desgone e Mortal Shell. Dois jogos bons demais, grandes. Como eu disse, o Mortal Shell mesmo foi lançado mês passado, retrasado no máximo. Então, assim, já cair na Plus, acho meio curioso. Mas, de qualquer forma, eu tô passando aqui a informação pra vocês. Tá o link na descrição. Eu acho que não é verdade não, mas quem sabe, né? Desgone e Mortal Shell na Plus seria, no mínimo, muito legal. O que é legal, de fato, que tá confirmado é o que a Ubisoft confirma pra gente. Vozes brasileiras da dublagem aqui, pro Brasil, do Assassin's Creed Valhalla. Tanto pro personagem masculino, quanto pro personagem feminino. Quem vai dublar a voz masculina do Avior vai ser o Gabriel Noyá. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Ele fez personagens muito importantes aí, que a gente já conhece, como o Kaiba do Yu-Gi-Oh. Cara, super importante. Fez a voz do Dendê também, do Dragon Ball, dentre outros jogos aí que ele já dublou. Já trabalhou em Pokémon, fez algumas pessoas. Já trabalhou no Rainbow Six, né? Pelo que eu percebi aqui, pelo que eu sei. Em jogos da série Tom Clancy's, na verdade, da Ubisoft. É um cara já bem conhecido, já bem experiente aí, que vai fazer a voz masculina do Avior. A voz feminina vai ficar por conta da Xalana Costa. Também acho que é assim que se pronuncia. Uma pessoa super importante. Fez grandes sucessos, como dublagens em Black Mirror. Doctor Who, How I Met Your Mother, The Walking Dead, dentre outros jogos também. Ela participou já do Ghost of Tsushima, sendo a Kaede. Acho que é assim que se pronuncia, não lembro o nome dela. Acho que é Kaede, Kaede. Não lembro como se pronuncia. E também no Mortal Kombat, dublando a Cetrion. Tá certo? Cetrion. Não sei como se pronuncia, cara. Eu não jogo Mortal Kombat. Mas é isso. Ela também vai fazer a voz feminina aí, da Avior, no caso, do Assassin's Creed. Primeira mídia física já impressa do Godfall. No caso, é o primeiro jogo do PlayStation 5 que foi impresso no CD. Que foi colocado no disco, que já tá pronto pra ser vendido. Tá certo? É um marco bem importante, porque o Godfall foi o primeiro jogo confirmado pro PlayStation 5. E ele, consequentemente, também é o primeiro jogo já no CD. Pronto pra ser comercializado. Já tá tudo bonitinho. Tô deixando o link aqui pra vocês na descrição. O jogo tem data de lançamento agora, no dia 12 de novembro. Ele vai chegar tanto pra PC quanto pra PlayStation 5 no seu lançamento. Então, é isso, né? O PlayStation 5, no caso, lança dia 19. Ele chega pro PC dia 12. E é isso aí. Primeiro jogo impresso do PlayStation 5. Super interessante, né? E, gente, eu acho que... Ah, não. Tem mais uma coisa aqui. A Rockstar fala sobre o ambiente de trabalho na empresa e destaca o crunch time livre. Tá certo? Pra atualizar suas políticas de contratação. A Rockstar e todos os seus estúdios vêm passando por uma grande alteração desde 2018. Um dos temas mais fortes e abordados na indústria dos videogames nos últimos tempos foi justamente essa política do crunch, que é você trabalhar exaustivamente pra terminar um jogo no prazo. E aí, falou aí sobre a Rockstar atualizando essa política de ambiente livre de crunch time. Eles não querem fazer isso e, enfim, comenta aqui o que vocês acham e é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo. É bom vocês ficarem atentos. Então é isso. Valeu, gente!